Autoriza o árbitro, vamos nessa! Para o primeiro tempo, na esquerda é para o Nico Williams, tá no bico da grande era, ele bate na direção do gol, cruzado! Morata tava ali pra conferir, mas saiu do gol, buscava o Morata, ela sobrou pro Yamal! Ele dá uma chapuletada na direção do gol, chicoteia a bola de primeira de canhota, pra cima da marcação do Wendel, ela sobe, passa por cima da meta do Wendel, busca a linha de fundo, já deixou o Wendel na saudade, driblou mais um, foi pro chão, e aí, juiz? Ele apita, mas não aponta! Ele apita e agora aponta a pênalti! Pênalti para a Espanha! Pênalti do João Gomes, em cima do Lamine Amal! Não sei, hein? Que ia fazendo um salseiro dentro da área, né? Driblou o Wendel, uma pouca distância e o Rodri partiu, pé direito, bateu! Gol! É da Espanha! Bateu firme, bateu no meio do gol, caiu pro seu lado direito, o Bento não alcançou! Uma batida indefensável do Rodri! Um para a Espanha, lá vai Vinícius Júnior disparando, o Rodrigo tá com ela, Vinícius Júnior fez o facão, o Rodrigo passou no meio de dois, botou pro Vini, ele bate pro gol! Pate em cima do Naís Simão! É a dupla do Real Madrid, apresentando suas credenciais, aqui Vinícius Júnior e Rodrigo! Pelo lado esquerdo, eram três marcadores da Espanha, contra dois jogadores. Vem a chegada do Nico Williams, já dentro da área, deram muito espaço, ele bate inimiquinho, bate pra fora! Os dois pontas da Espanha, que a gente tá destacando desde o pré-jogo, a Tati entrou aqui e falou, são dois pontas perigosos, e a Mal e o Nico Williams, vão dando trabalho pra defesa brasileira, dessa... Cruzou pra área, Williams pra trás, vem a batida de primeira, por cima do gol! E os aplausos do técnico espanhol, porque teve a saída de bola do Vinícius Júnior, lá vem o Williams, foi pro chão, e é pênalti, ele deu falta! Deu falta fora da área, mas a centímetros da entrada da área do Brasil! A um passo, por um passo, não foi pênalti! E os jogadores do Brasil reclamam muito pra Ansa, lá vem Dani Omo, pé direito nela, bate em cima na barreira, e aí depois a arbitragem tá marcando o impedimento no lance, né? Do Rodri. Acho que o Rodri tava atrás realmente, porque a sobra da Espanha outra vez, já dentro da área com o Dani Omo, que jogada ele faz pra cima do Beraldo, vai pintar o golaço! GOOOOOOOL! É! Da Espanha! E um golaço de Dani Omo, camisa número 10! Foi como um toureiro, de Palmeiras, lá em busca da vaga aí, pra quem sabe o tricampeonato consecutivo, o Nice Monsal jogando mal, e coberto, olha o GOOOOOOOL! 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 Copa do Rodri, e defesaça do Bento! Enquanto eu narrava ainda o gol do Rodrigo, a resposta da Espanha, um foguete do Rodri, e o Bento faz uma... Autoriza o árbitro! Bola rolando pra esse segundo tempo, vamos nessa! Condição é legal pro Vinícius Júnior, já dentro da área, Vinícius Júnior bateu pro gol, em cima da marcação, a bola ia sobrando pro Hendry, ficou nos pés do Paqueta, que chapou e chapou pra fora! O Brasil disparou, num contra-ataque que não conseguiu, no primeiro tempo inteiro, cruzamento pra área pro Nico Williams, subiu, Ian Couto tirou, olha a sobra do Rodri, ele chega batendo na veia, a bola passa perto, defesa do Brasil ficou pedindo impedimento no lance, o peso da bola que flutua, vem a batida do Carvajal, espalma em dois tempos, faz a defesa o goleiro Bento, é, defesa do Brasil ficou olhando, aquela jogada em centro da área, desvio na primeira trave, Fabrício Bruno ficou caído, olha o Hendry! Gol! É do Brasil! Da nova estrela brasileira! Ele é iluminado! Que brilho tem! La Liga! Aqui é o Hendry, o Hendry do Brasil, e o Brasil desce de novo, que é a virada, que jogada fenomenal, Rodrigo já tá dentro da área, vai pintar o golaço, ele bate na trave! A sobra ainda é brasileira, tira a defesa espanhola, o Brasil massacra, o Brasil quer o terceiro gol, já em cima ali da entrada, a Espanha olha o perigo do Aniomo, muita liberdade, ele bate de fora! Em dois lances, faz a defesa bem posicionado, Bento! Que espaço, meio campo da seleção deu agora, né? Olha lá, vem lá o Minyamal, ele limpa, bate de longe, arriscou do meio da rua, o Iamal de canhota, fez só o golpe de vista ali o Bento, é tiro de meta pra seleção brasileira, e aí o Andréas tá lá, plástico, agora o Beraldo foi bem no lance, o Beraldo vai na perseguição, e a Mal! Faz o drible lindo pra cima do Beraldo, e aí o Beraldo apelou, né? Na frente do bandeira levantou, e a Mal é falta em cima dele! Ó, primeiro ele tenta, o Elano parou, a bola é nele, Vinícius Júnior ficou espetada, o Hendrick tentou, fodre, distribui, e distribui mal! A arbitragem vai pegar, falta do Wendell no lance! e ele vai marcar o pé alto do, o jogo perigoso, né? Como diz a regra do Wendell, que ele... Lá vem o Brasil, são quatro contra quatro, disparando na velocidade, a batida do Beraldo, se empolgou! O zagueiro da Seleção Brasileira virou atacante, Lucas Bera... A abertura é no Fabiano Ruiz, que traz pra canhota, vai queimar de fora! Bem posicionado no meio do gol, encaixa o Bento! É volume, é finalização o tempo todo, né? É uma Espanha que sobe, né? Vai sair Vinícius Júnior, ele tá deixando ali a braçadeira de capitão com o Paquetá, vamos ver quem vem no time brasileiro, sai Vini Júnior, com a camisa número sete, muito aplaudido, um momento emblemático aqui, né? Podre, lá vem Dani Omo, ele bate bem de fora, Bento! Duas vezes Bento! E a bola sai em escanteio! Deram muito espaço pro Dani Omo poder chutar da entrada da área, liberdade pro... E a Mau, um passo que corta toda a defesa, subiu! A bandeira é impedimento do Dani Omo! Que perigo, hein? E ainda bem que tava impedido, viu? Ele ia batendo na direção do... ...da da área, Hendrik ajeitou, já deixou o Cucurelha na saudade, o Cucurelha deu duas lapadas nele, e aí o juiz vai dar falta do Hendrik, cartão amarelo pro brasileiro! O Hendrik não concorda, o Andréas reclama e reclama demais, o Douglas Luiz também, o Cucurelha tá caído, o Cucurelha deu pelo menos duas pancadas no Hendrik antes, né? Quando o Hendrik tentava disparar, o Vini Júnior tá... Lamininha mal, que bolão pra dentro da área, rompendo! A defesa brasileira sai do gol, o Bento e o juiz vai dar pênalti! Pênalti do Beraldo, pênalti para a Espanha! Não, e o banco de reservas do Brasil, o Andréas Pereira, o time inteiro dentro de campo, reclama da arbitragem, que outra vez, demora muito pra apontar a marca da Cal, e mais do que isso, um lance que eu quero rever, se a gente tá fazendo, vai o Rodri pra cobrança, bateu! Gol! É da Espanha! De novo o Rodri! Dessa vez, não bateu no meio, né? Bate no canto, bate firme, goleiro pro lado, bola pro outro, o Bento pulou pro lado esquerdo, Galeno tentou chegar batendo, foi pro chão, Galeno é pênalti! Penalidade máxima para o Brasil! Ele tinha que dar um pra nós! Ajeita o corpo, o Paquetá com paradinha, bateu! Gol! É do Brasil! É do Brasa! Não tem jeito! Com direito a dancinha! Provocação!